Fala galera, hoje eu quero conversar com vocês sobre tiro na mosca e agrupamento de tiro. Esse aqui é um vídeo voltado para praticantes iniciantes no tiro esportivo. Portanto, se tu já tem experiência no esporte, esse vídeo não é para você. Porém, se quiser ajudar completando alguma coisa ou até mesmo me corrigindo, fica à vontade aqui nos comentários que tudo será bem-vindo. E para você que tem dúvida, está começando no esporte, a partir de hoje, nesse assunto, as suas dúvidas acabarão. Vem comigo! Dá uma olhada nesse alvo aí e me diz qual dos dois impactos é considerado tiro na mosca. Óbvio que é esse aí, né? Que pegou no meio do alvo, bem no centro do alvo. Afinal de contas, tiro na mosca é isso. É aquele impacto que pega bem no centro do alvo. Cada alvo tem a sua marcação, que é a sua marcação central, que é tida como tiro na mosca. No caso desse aqui, é essa parte que está circulada em verde. E existem diversos tipos de alvos, diversos modelos, mas todos eles têm a sua zona central, onde podemos chamar de tiro na mosca. Dá uma olhadinha aí, ó. Estou passando alguns modelos, mas tu está vendo que todos eles têm a região central chamada mosca. Aprendeu? Não entendeu? Volta um pouquinho aí, assiste de novo, que tu vai entender, porque está muito bem explicado. Agrupamento ou concentração de tiro. Algumas instituições definem como agrupamento e outras como concentração. Mas é a mesma coisa, que significa o maior número de impactos no menor espaço possível. Dá uma olhadinha aí nessa foto. Isso aí é um agrupamento. Isso aí também é um agrupamento. Isso aí não é um agrupamento. Podemos dizer, entre aspas, uma palavra inventada, é um espalhamento de tiro. Afinal de contas, o erro está da coronha para trás, ou seja, o atirador, que não usou todas as técnicas necessárias para se fazer um bom tiro. Agora, desses dois agrupamentos aí, qual dos atiradores se saiu melhor? Aquele que agrupou no centro do alvo ou aquele que agrupou no canto superior esquerdo? Óbvio que foi o número um, porque ele fez os cinco impactos no menor espaço possível. E aí, é uma questão de regulagem da arma agora. É puxar para a direita e para baixo que o tiro vem no centro do alvo. Viu como é simples de entender? Não significa que quem esteja atirando fora da zona considerada mosca esteja atirando mal. É uma questão de regulagem. Como eu mostrei aí, ele regulou a arma direitinho, todos os tiros dele vão pegar ali. Porque é um atirador que está fazendo toda a técnica necessária para se dar um bom tiro. Aprendeu? Não aprendeu? Vê de novo que tu vai entender. Galera, esse vídeo aí foi para ajudar. Compartilha com os teus amigos. Deixe teu joinha, se tu assistiu até agora. Pô, vale a pena, né? Estou me esforçando aí para dar um bom conteúdo para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.